O presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis da Bahia, o José Augusto Costa, anunciou que a gasolina deve ficar mais cara ainda esse mês, como a gente noticiou aqui no SBN. O repórter Caio Frederico foi aos postos de gasolina de Teixeira de Freitas para saber como está a situação na cidade. O preço da gasolina em Teixeira de Freitas não teve o aumento esperado pelo Sindicato do Comércio dos Combustíveis da Bahia, o SIN de Combustíveis. Segundo os representantes do setor, não houve repasse dos fornecedores, então a gasolina não aumentou. Até o momento nós não recebemos nenhum aumento, então sim, é tanto que o nosso preço continua o mesmo. Nós sempre trabalhamos com o preço que o cliente tiver do mercado justo, no caso. Então sim, até agora, quando nós recebemos esse aumento, aí sim, repassaremos. Até então, continuará o mesmo preço. O preço médio da gasolina em Teixeira de Freitas é R$ 2,76. Em uma pesquisa feita em nove postos da cidade, a diferença entre o menor preço, R$ 2,68, e o maior, R$ 2,83, é de R$ 0,15. Considerando que os postos que vendem a gasolina a R$ 2,68 estão em promoção de fim de ano, não tem como saber se esse preço irá permanecer por muito tempo. A gasolina ainda nem aumentou na cidade e os motoristas já temem o reajuste. Mas o nosso país não precisa desse aumento. Numa época que nós estamos passando uma crise financeira no mundo inteiro, a gasolina aumentando, tudo aumenta. Uma alternativa que os motoristas usam para economizar é abastecer com etanol. Mas essa opção não está sendo vantajosa. Hoje que o álcool, que seria uma opção para os consumidores, os proprietários de veículos, hoje já não é mais viável a questão do abastecimento do álcool. O motivo do possível aumento do combustível é a diminuição da produção de álcool anidro, que é usado para a fabricação da gasolina, correspondendo a 25% da sua composição.